Olá, meus amigos, aqui quem está falando é José Bar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zécia. E o pastor Anderson Silva sai criticando duramente o menino prodígio Samuel Mariano. Ele diz em uma fala polêmica qual seria a real intenção de Samuel Mariano entrar na política como deputado estadual pela Paraíba. E conosco, traga um detalhe dessa polêmica e até onde Anderson Silva está com a verdade ou não. Vamos conversar sobre esse assunto, detalhes em seguida, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, que já é inscrito a esse canal. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua inscrição. Você que não se inscreveu ainda, venha para cá, venha se inscrever, venha fazer parte dessa família. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês. Nosso outro canal no YouTube está em Notícias Góspio. Passe lá, vamos falar de um golpe que está sendo aplicado na Uber lá no canal Polêmica Notícias Góspio. O link está na descrição do vídeo, nos ajude lá também. E o nosso Instagram, nosso Quai, link na descrição do vídeo, você me segue lá, eu sigo você de volta. Meus amigos, o Pastor Anderson Silva, ele é muito polêmico nos seus posicionamentos. Acerta aqui, erra ali, fica em cima do muro em alguns assuntos, mas é sempre polêmico. E ele saiu com uma matéria agora, com uma fala, contra o Samuel Mariano. Sabemos que Samuel Mariano é extremamente escandaloso, extremamente problemático, né? Um garoto que se desvirtuou dos princípios cristãos ali ao longo do tempo. O poder subiu para a cabeça, mulherengo, né? Sabemos aí vários envolvimentos dele com mulheres, diaconisa, cantoras, enfim, uma série de situações aí que jogam Samuel Mariano na lama. Em busca do poder, em busca da ganância, em busca até de uma imunidade parlamentar, Samuel Mariano, como o fantochezinho do Samuel Ferreira, se lança a deputado estadual pela Paraíba. Por que não se lançou deputado estadual por Pernambuco, que é sua terra natal? Não, ele preferiu o Paraíba porque ali ele tem toda uma manipulação da Adebras, de Samuel Ferreira, que quer políticos para engordar o seu sistema corrupto. E o Anderson Silva falou sobre essa candidatura do menino prodígio Samuel Mariano. Veja só o que o Anderson Silva falou em relação a Samuel Mariano, que em partes, né? Eu até dou razão para o Anderson Silva. Diz o seguinte, Anderson Silva fez duras críticas ao cantor gospel e pastoreco Samuel Mariano, candidato a deputado estadual pela Paraíba, após ser questionado por um seguidor. Para Anderson, o artista não entrou na política para beneficiar o país ou a igreja, e sim por causa do poder. Corretíssima a fala do Anderson Silva, corretíssimo. Sabemos que Samuel Mariano está buscando nisso uma imunidade parlamentar. Está buscando nisso poder. O Samuel Mariano não tem estrutura para político. Não sabe fazer política. Samuel Mariano é um leigo no assunto. Nós sabemos que Samuel Mariano em nada vai favorecer a igreja ou ainda o país. Mas tem os idiotas que vão votar nele, né? O triste é que homens como ele, o menino prodígio aí, o Samuel Mariano, não estão indo para a política pelo benefício do país ou real benefício da igreja. Não no seu sentido proselitíssimo. Esse homem está indo por causa de poder. Mas não tenha dúvida que Samuel Mariano só está indo para a política pelo poder. Pelo fato de, ô, agora eu sou deputado estadual, rapaz. Não é vergonha, não. Não é bagunça, não. É mais ou menos por aí, tá? Então, corretíssima a fala do Anderson Silva. O líder da Vivo Portia em Brasília também criticou a bancada evangélica e disse que parte significativa dos membros não é útil nem para o país e nem para a igreja. Não tenha dúvida. Essa bancada evangélica é a maior máfia evangélica que existe dentro da política. Não tenha dúvida disso aí. Enfim, aí o Anderson traz várias outras falas aqui, que não um que está fora do foco e nós estamos aqui, né? Trazendo para vocês. Mas ele disse que uma igreja infantil nasce da negociação e amenização e se faz com o caráter de seus líderes. Gente, o que o Anderson Silva falou aqui não é mais nada do que a verdade. Nós sabemos que Samuel Mariano não tem projeto nenhum político, não vai beneficiar nenhuma comunidade, não vai beneficiar o seu próprio estado em que ele está representando, que seria a Paraíba, e muito menos a igreja. Nós sabemos que o real objetivo de Samuel Mariano entrar na política é receber uma certa imunidade, né? Porque daqui a pouquinho ele se envolve num escândalo mais complicado de desvio de verba, desvio de conduta, poderia ser até encaminhado à polícia, mas o parlamentar tem essa certa imunidade que o isenta de uma penalidade mais severa pelos rigores da lei. Então, claro que aqui o Samuel busca apenas poder. Aqui o Samuel busca apenas notoriedade no meio político, apenas querendo dizer, ah, Samuel agora é deputado, ou seja, é pastor, é cantor e é deputado. Só isso. Não tem projeto. Agora, o Anderson Silva também precisa apresentar seus projetos. A verdade é essa, né? Eu acho que o Anderson Silva foi muito feliz na sua colocação, dez para ele, mas eu penso que o Anderson Silva também tem que mostrar quais são os seus projetos que ele já fez em Brasília, já que ele também é candidato pelo Distrito Federal. Então, Anderson Silva, resta saber se ele está falando isso do Samuel Mariano como uma realidade que está sendo vista ou ele está falando isso como uma adversidade política, né? Eu não entendi essa parte aí. A fala dele é correta, o posicionamento dele é correto, mas a intenção dele em colocar isso que é questionável e é importante que o Anderson Silva também se manifeste falando o que ele disse de Samuel Mariano. É porque ele é isso que ele vê mesmo? Ou porque existe uma adversidade política aí? Fica aí para nós analisarmos. E aí, nós vamos ficando por aqui, vou ficando, mas não esqueça, eu estou aqui sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gospel para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza que na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes, não esqueça, minha voz é a sua voz e você pode contar comigo. Encontra no Instagram, viu? Dá um direct celular para atender vocês. Com muito carinho, vocês conversam comigo lá no direct do Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. Meus amados, vamos indo. Voltaremos sempre às 10 da manhã em 8 da noite com mais informações do Mundo Gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.